Debaixo do Umbanda Minunga de Moçambanca Foi acabar de sua paia Aguenta ponto minha filha faria Debaixo do Umbanda tem Minunga Minunga de Moçambanca Vai acabar de sua paia Aguenta ponto minha filha faria Aguenta ponto minha filha Vamos começar A joelha todo mundo no sereno Pra tregar no calendário no sereno Aguenta do mundo no sereno Pra tregar no calendário no sereno Acabou tudo que na barba e domingo Negra ver a potência da domingo Acabou tudo que na barba e domingo Negra ver a potência da domingo Negra ver a potência da domingo Minunga de Moçambanca Vai acabar de sua paia Vai acabar de sua paia Como está Aguenta ponto minha filha faria Debaixo do Umbanda tem Minunga Debaixo do Umbanda tem Minunga Debaixo do Umbanda tem Minunga Conta ponto minha filha faria Debaixo do Umbanda tem Minunga Debaixo do Umbanda tem Minunga Debaixo do Umbanda tem Minunga Como está Debaixo do Umbanda tem derva Varitava Queaged filha Co zoom Debaixo do Umbanda tem Minunga